Não consegui não parar conosco. Tudo bem, Frank? Boa tarde. Tudo bom, irmão? Boa tarde. Boa tarde a todos aí. Couro e trabalho e ovo de peru pro Marcola. Muito bom. E esse nome aí, Parece Piada? Qual que é essas ideias aí, ô Percival? Parece piada, sabe por quê, Frank? Quando a gente vê as notícias da televisão, a gente não sabe se as notícias são reais ou se são piada. Por exemplo, Polícia Mata... Eu vou dar um exemplo. Polícia Mata Trabalhador que estava 3 horas da manhã simplesmente com uma arma. Então a gente não sabe se isso é piada ou não. É verdade. Agora entendi. Entendeu, Fim? Só que era uma atiração? Não, é engraçado. As notícias da atiração, as notícias falaram que agora eu sou o Bat e você é o Percival. Agora eu sou o Percival. Percival é a cabeça do Bilolo. É... O bicho é bravo. Frank, Frank, tem uma coisa que você falou na última live, e eu concordo muito que o nosso problema é que os jovens hoje em dia eles não têm referência, correto? Correto. E foi quando eu fiz a pergunta da Escola Cívico Militar, perguntei se você era a favor da iniciativa, você disse que sim. Então eu posso brindar esse momento tocando a canção do engenheiro pra incentivar todo mundo a ter amor pelos valores militares? Posso fazer isso? Bora. Eu vou tocar aqui no YouTube mesmo do meu celular. Vamos lá. Tá ouvindo? Tô. Quem souber, canta. Se for mister, partir num dia para a guerra Pra defender o brasileiro solo amado Marchará na vanguarda Nossa tropa galharda Cujo peito inflamado Fortes surtos encerra Será pujante a gran muralha que oporemos Ao invasor que ameaçar nossas fronteiras E serão bem mais fortes As pujantes coortes Tras regiões brasileiras Nos momentos supremos Do calor da contenda Eis que se jogue do Brasil a sorte E a vitória palmo sem prenda Não teme nunca o engenheiro a rua de morte Então, vocês que quiserem saber a continuação da música Pesquisem No YouTube tem Essa é a canção do engenheiro Com a sua permissão, Frank Que é o nosso convidado Eu gostaria de iniciar os nossos bate-papos Sempre com uma canção militar Você se opõe? Não, eu acho bom, mano É que nem eu falei pro seu, Percivalho As pessoas da comunidade que assistem As lives suas, minha, do YouTube em geral Não tem uma referência assim Dentro da comunidade Pra mostrar o lado bom da polícia Porque a grande mídia só tá sempre demonizando a polícia Colocando a polícia como errado Como mal Toda bala perdida é da polícia E é isso que a molecada começa a ver Aí fica aquela cultura de que a polícia não presta Quem precisa da polícia Ninguém gosta da polícia Quando, na verdade, que nem eu já falei E vou repetir o policial No meu ponto de vista Porque eu não sou policial Mas ele sacrifica muito da vida dele Tanto pessoal quanto da família Tudo Pra poder defender pessoas Que ele não conhece E que não gosta dele Sem ele nem saber o motivo de não gostar dele Então eu acredito que a polícia é muito injustiçada E os jovens precisam ver isso Eu acredito até que o ProERJ Deveria ir até o ensino médio Entendeu? Muito bom Aliás, também eu acho que Vocês que estão eleitos Vereadores Eu conheço alguns Vocês podiam ter essa ideia Essa iniciativa de integração Das forças de segurança Com a comunidade Fazendo um ProERJ municipal Não só contando com a polícia militar Mas também contando com a guarda civil Porque, assim, pra população em geral Viu alguém fardado É a polícia Até mesmo quando a pessoa vai dar a notícia pra alguém A pessoa não vê a cor da farda A pessoa, ela pega o arquétipo E ela se subsidia nele Pra falar assim, ó A polícia tá fazendo tal coisa Então você que é vereador eleito Se você estiver assistindo essa live Parabéns, você tá assistindo uma ótima live Se você não estiver assistindo Você é um pau no cu E por gentileza Tenha essa ideia De fazer aproximação Não, ô, o que foi, Frank? Eu acho Você é maluco Se o cara não tá assistindo Ele é mó cuzão, não é? Desculpa Desculpa se eu falei algum impropério Que acabou desagradando alguém É que eu sou tipo assim Eu sou uma pessoa que trata Que trata com palavrões E termos técnicos Então se você pegar e fizer uma média Eu sou um retardado Então fala aí, Frank Você acha que é uma boa iniciativa Das guardas também Fazendo o PROERD? Acho, pô, acho A guarda municipal Você é louco Eu falo por mim Que sou da Baixada Antes A guarda municipal não fazia nada Nem te abordava Nem nada O que a guarda municipal Vem fazendo de prisão E combatendo o crime de verdade No estado, mano Você é louco Tinha que colocar a guarda municipal Nas escolas Pra fazer o trabalho Tanto do PROERD Quanto outros também Sim, sim Inclusive Vamos lembrar também Que quando Quando houve uma onda De ataques Nas escolas Cogitaram a ideia Da polícia militar Estar na entrada E na saída do colégio Ao que A Globo Eu vou até pesquisar Essa notícia Professores são contra A presença da polícia militar Em escolas Se liga nessa notícia aqui Vamos começar bem aqui Pra mostrar como esses filhos da puta Tem Baixa capacidade cognitiva Vamos lá O Brasil de fato Já é uma Uma fonte de bosta Polícia Tá aqui ó Pesquisem isso aqui Que eu vou falar Polícia nas escolas Não evita ataques E pode introduzir Outras violências É verdade né O filho da puta O que evita ataque Vai ser o maldito Vendendo droga na esquina Né O maldito É muito Muito engraçado E tem aqui também Desculpa As pessoas estão rindo aqui Acho que não estão acostumadas Com tantos impropérios Me perdoem Peço desculpa A tropa das lamparinas E também ao público Corrente Do Operação Lótus Não é a cara do canal As nossas opiniões São nossas O canal Operação Lótus Ele Nem tudo Que a gente fala É o que o canal Operação Lótus Tá falando Alguém tá te forçando A responder alguma coisa Sr. Frank Não Então As nossas opiniões São nossas Você que vai processar Processe a mim Que também vai se fodendo Aqui eu não tenho nada Eu não tenho nem conta no banco Eu sou um fodido Vamos lá Aqui a notícia Da Globo Tá conseguindo ver aqui Consegue dar um zoom Pra mim tudo Então Tira a roupa Mentira Agora está carregando Acho que está carregando Essa aqui do meio Vamos lá Está sendo dado um foco aqui Aí eu vou perguntar Pro Frank O que ele acha Dessa notícia Deu foco? Vamos lá Agora eu vou ler com vocês E por gentileza Sua opinião O Frank Com medo Professores e alunos Organizam reação E criam grupos De whatsapp Para se proteger Mas não Querem PM Na escola Frank Você acha Que uma pessoa Que escreveu Uma matéria dessa Ela tem Boa intenção Ou má intenção Está dizendo Que os alunos Estão com medo Mas não querem PM Na escola Na escola